Fala cumprida, bola forte, Everaldo vai chegar. Everaldo botou no chão, fez o toque. Pra ele, Johnny Gonzalez lá dentro! Gol do Fluminense! Do Speed! De biquinho, tirou um do garoto, jogou a bola do cara. No cantinho do goleiro. Bola do Ayrton pro Daniel, olha o Fluminense, tem uma carinha se mandando. Botou na frente pro Speed Gonzalez! Dominou, bateu, chapado lá dentro! Gol do Fluminense! E na danzinha do Speed, hein? ...na esquerda, aí o Everaldo, arrancou, foi pro fundo, cruzamento, Johnny Gonzalez! Gol! Gol do Fluminense! ...entrada, viu a movimentação, partiu pra cobrança, bola aberta, Johnny Gonzalez! Gol! ...nobrou, furou na finalização, Matheus Ferraz ajeitou bem, o chute no canto! Gol! ...nobrou, furou na finalização, Matheus Ferraz ajeitou bem, o chute no canto! ...Alan completou, emendou, Johnny lá dentro! Gol! ...do Fluminense! Johnny Gonzalez! Diego Alves tá no meio do gol, Johnny Gonzalez pé direito! GOOOOOOOL! ...GOOOOOOOL! ...GOOOOOOOL! Gilberto, quem estava lá com Matheus Ferraz, o zagueirão abriu pra Everaldo, disparou, cruzamento, bola fechada! ...GOOOOOOOL! 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 O ligeirinho! ...Andale! 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 ...Speed Gonzalez! ...A tabelada, Caio Henrique desce o flu, tá na grande área cruzão pra trás, Luciano Furão, Gonçalves GOOOOOOOL Do Fluminense Eu vejo o Nino na área Eu vejo o Ferraz Vem do Ferraz, tira a cânima Gonçalves dominou Bateu, golaço GOOOOOOOL Marcos Paulo atento Avança, rouba a bola, levanta a cabeça Boa bola para o Ione Gonzales Vai fazer GOOOOOOOL Do Fluminense Ione Gonzales Ione Speed Gonzales Lançamento para o Ione Gonzales Será que pega? Está na grande área Na série do goleiro a bola vai entrando GOOOOOOOL Do Fluminense Dele Ione Speed Gonzales Marcos Paulo tentou encobrir o goleiro Agora bateu na trilha e voltou Jone Gonzales GOOOOOOOL Do Fluminense É de Jone Gonzales 12 milhões de dólares Olha o passe do Pedro Lá vem o Speed Jone Gonzales bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Fluminense Caio Henrique Fez a finta Para chegar A balinha de fundo Levantamento A bola perigosa GOOOOOOOL Do Fluminense Do Fluminense Apareceu Jone Gonzales Ganso Movimentação intensa Gilberto Aproxima-se da área Ele cruza Speed Gonzales De cabeça GOOOOOOOL Marcos Paulo Cruzamento Para Jone Gonzales GOOOOOOOL É do Fluminense Jone Gonzales O Speed Gonzales O ligeirinho Mas ele é bom também No jogo aéreo Música